Fala aí gente, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo aí, dessa vez mostrando como faz para estar alterando aí a sua voz aí no momento que você envia um áudio no WhatsApp. Bom, primeiro vocês precisam do WhatsApp aí que eu deixei disponível para download no vídeo anterior, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo e ele tem a função aí de você modificar a sua voz. Vou mostrar para vocês como faz para estar utilizando, você vai selecionar aqui, você vai abrir uma conversa, vai selecionar aqui nos três pontinhos e ele tem a opção aqui, modificador de voz. Você vai selecionar e aqui tem diversas opções aqui para você modificar sua voz, você pode selecionar algumas aqui para poder estar enviando um áudio aí com a voz diferente. Eu vou selecionar uma voz aqui para mostrar para vocês, vou selecionar essa última aqui, basta você selecionar uma opção e selecionar a opção aqui de enviar áudio. Vou gravar alguma coisa aqui para mostrar para vocês, gravando esse áudio apenas para teste. Bom, gente, depois de ter gravado o áudio aí, vou selecionar e reproduzir. Bom, gente, tive que pausar o vídeo aqui para poder gravar o áudio, senão eu não ia conseguir reproduzir, mas ficou dessa forma aqui, eu vou reproduzir para vocês. Essa é uma opção aí de modificação de voz, tem outras opções aqui, você pode modificar sua voz aí da forma que você quiser, vou selecionar mais um aqui para mostrar para vocês. Bom, pausar o vídeo novamente aqui para gravar mais um áudio, eu vou reproduzir e mostrar para vocês. Então, para voltar ao normal, a gravação de áudio aí com a sua voz normal, basta você selecionar aqui e te selecionar na opção aqui para desativar essa primeira opção. E agora ele volta ao normal. O vídeo é esse, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Falou!